Oi Brassale, boa tarde para todo mundo que está acompanhando Vozes das Ruas e eu quero dizer que o Brasil inteiro está unido na campanha nacional de incentivo à doação de leite materno. E para falar mais sobre essa campanha, eu estou aqui com a Irene Lides Costa, que ela é coordenadora do Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade aqui do Maranhão. Coordenadora, conta para a gente como é que está a situação do estoque aqui. Olha, o nosso estoque não está ruim, né? Graças a Deus, esses três primeiros meses, a gente tem mantido, assim, todo tempo elevando um pouquinho, né? Nossa coleta de leite, então a gente não está ruim. Mas sempre é muito importante a gente elevar cada vez mais, porque, assim, varia muito a coleta, né? E a distribuição, né? Porque tem época que a gente está com uma elevação de coleta e está com baixa distribuição. E, às vezes, é o contrário. Então, a gente sempre precisa manter esse nível de abastecimento para que nunca falte leite para esses bebezinhos prematuros, que não tem outro alimento essencial para eles, a não ser o leite da própria mãe e o leite pasteurizado dos bancos de leite. É o leite da doadora. Bom, esse leite, ele é direcionado para os recém-nascidos de baixo peso, que estão internados numa unidade de terapia intensiva neonatal. Então, qual o recado que a senhora dá para essas mães que têm o leite de sobra para fazer essa doação? E como é que a maternidade aqui pode auxiliar nessa coleta? É importante a gente realmente sensibilizar as mulheres que estão nessa fase de lactação, porque as mulheres, às vezes, elas acham que não tem leite nem para o próprio filho. E a gente quer fazer essa alerta que a mama, quanto mais a mulher amamenta, quanto mais ela tira, mais produção ela tem. Claro que tem mulheres que produzem só o essencial para o seu filho, mas tem aquelas mulheres que ficam com a mama gotejante, elas ficam tirando e jogando fora o leite, porque, às vezes, não sabem desse trabalho que a gente faz, desse leite tão importante que é para os nossos bebês prematuros. Então, o que a gente quer é essa sensibilização. A mulher, para ser doadora, ela não precisa ficar doando por muito tempo. Ela vai doar pelo tempo que ela achar necessário. Quando ela achar que a mama está com uma produção em excesso. Então, ela pode ser uma doadora por um dia, ela pode ser uma doadora por um mês, ela pode ser uma doadora por seis meses, ela pode ser uma doadora por um ano. Então, não importa o tempo que ela vai fazer a doação. Importante que ela se sensibilize e faça qualquer doação desse leite, que vai ser muito importante para a gente. Bom, coordenadora, eu gostaria de encerrar aqui, mas antes de encerrar, fala para a gente aí sobre essa coleta domiciliar que o hospital aqui realiza. Então, geralmente, quando a mulher quer ser doadora, ela liga para o nosso telefone, que é o 3245-2757. A gente faz um pré-cadastro, a gente faz essa visita no seu domicílio. Nesse momento, a gente faz a orientação de higienização, de conservação desse leite, de ordênia, se ela não souber ainda tirar. E uma vez só na semana, e deixamos os frasquinhos esterilizados, gorra e máscara. E uma vez na semana que a gente vai pegar esse leite dela, porque ela não precisa tirar uma quantidade grande naquele frasco que a gente deixa. Ela tira uma quantidade, ela coloca a data e coloca no congelador e vai complementando esse leite. E aí, no final da semana, ela pode ter um frasco cheio, dois frascos cheios, três frascos cheios. E a quantidade que ela tiver, a gente traz. Então, é isso que é importante que ela saiba. Muito obrigada. É isso aí. É uma campanha nacional que incentiva a doação do leite materno. E é uma campanha que não é só para agora, viu? É para continuar o ano inteiro para tocar o coração dessas mães. Bianca Nogueira, para o Voz das Ruas. E agora, nós vamos. E agora, nós vamos no topolog specifics. Obrigado.